Fui destruído por uma mulher traiçoeira Não fiz vingança, chorei a vida inteira Tudo que fiz entre nós, ela não deu valor Hoje só resta esquecer este amor traidor Hoje eu vivo num mundo que nem o condenado Só uma coisa que digo, estou revoltado Sigo a minha estrada no primeiro ato Só uma coisa, este amor eu não quero por falso Agora ela quis voltar e eu não quero aceitar Porque o que ela me fez eu não posso falar Ela saiu para o mundo, não me deu valor Só uma coisa que eu digo, sou um sofridor Hoje eu vivo num mundo que nem o condenado Só uma coisa que digo, estou revoltado Sigo a minha estrada no primeiro ato Só uma coisa, este amor eu não quero por falso